Gente, nos Estados Unidos, a atriz de filmes pornográficos que alega ter tido um caso com Donald Trump depôs no julgamento do ex-presidente sobre os supostos pagamentos ilegais feitos a ela. Vamos ver o que ela disse? Durante a audiência em Nova Iorque, Stephanie Clifford, conhecida pelo nome artístico Stormy Daniels, descreveu o encontro que teve com Donald Trump enquanto ele já era casado com a ex-primeira-dama Melania. Segundo a atriz de filmes pornô, os dois tiveram relações sexuais em 2006 na suíte de um hotel. O depoimento dela foi marcado por interrupções do juiz e da defesa de Trump, que trouxe objeções quanto a detalhes explícitos divulgados por Stormy Daniels. Ela disse ainda que em nenhum momento Trump manifestou preocupação com a esposa e não pediu que ela mantivesse segredo do encontro entre eles. Daniels disse que comentou com poucas pessoas porque, abre aspas, se sentiu envergonhada, fecha aspas. No decorrer do depoimento, Stormy Daniels disse que, num outro encontro, os dois discutiram a possibilidade da atriz participar do programa ou aprendiz, na época apresentado pelo ex-presidente. Ela confirmou que Trump e o advogado Michael Cohen ofereceram 130 mil dólares em troca de seu silêncio sobre os encontros sexuais. O pagamento supostamente falsificado em registros comerciais é a peça central desse processo respondido pelo republicano. Trump nega envolvimento com Stormy Daniels e nega também qualquer irregularidade na transação. Após o depoimento, a defesa de Trump pediu a anulação do julgamento com o argumento de que a atriz pornô contou detalhes que não estão contidos no processo e que podem prejudicar a decisão do júri. O juiz disse não acreditar que haja uma justificativa para a anulação. Se inscreva no canal.